No dia 18 de junho recente, o Papa Francisco divulgou oficialmente a sua tão aguardada encíclica Laudato Si, que aborda essencialmente questões de âmbito climático e de cuidado e proteção com o ambiente. Se você nunca ouviu falar, uma encíclica é uma carta papal, um documento pontifício romano dirigido aos bispos de todo o mundo e, por meio deles, a todos os fiéis e que têm um valor praticamente canônico. O que torna uma encíclica mais relevante é que, há muito tempo, os meios católicos fizeram questão de reafirmar que este documento, em especial, é dirigido a todas as pessoas, bem além da fé católica, incluindo os líderes mundiais que, ao nível máximo das Nações Unidas, têm tratado destes assuntos. As preocupações ambientais não são um assunto exclusivo do Papa Francisco. Há vários anos que proeminentes figuras da cena internacional têm manifestado publicamente as suas apreensões pela forma como a humanidade tem danificado a natureza, muitos deles exercendo um ativismo em escala global. Talvez um dos principais exemplos seja o do ex-vice-presidente americano Al Gore. No início deste ano, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Gore promoveu uma ação que, curiosamente, também ocorreu no dia 18 de junho, um gigantesco evento realizado em várias cidades do mundo que tentaria sensibilizar e envolver quase um terço da população mundial no tema dos cuidados ambientais. This is the year of climate. The Paris negotiation is crucial. In order to ensure its success, we need the political will. But political will is a renewable resource. As part of the effort to renew that global political will, I am very excited, grateful to Klaus Schwab and the World Economic Forum that my colleagues and I, in just a moment, are able to announce here, on this stage, in Davos, a major event this year. We are going to have one event all over the world, on all seven continents. We said six, but we've since organized a band in Antarctica. There will be an audience of two billion, the largest television, digital, radio network ever created, all as one. Também Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, já vinculou publicamente sua vontade de que todos os países se unam à volta deste assunto e tome medidas para combater a degradação ambiental que nos atinge. The year 2015 must be a time for global action on sustainable development and climate change. In Paris, this December, all governments must commit to a meaningful universal agreement on climate. We can do it, but we must join hands to mobilize finance, move markets, and encourage bold action from world leaders. Você reparou certamente que tanto Al Gore como Ban Ki-moon apontam 2015 como um ano crucial para o envolvimento de todos os países nas questões climáticas, tendo como pano de fundo a grande conferência que decorrerá no final do ano em Paris, sendo que uma bandeira comum aos dois discursos é a união de esforços entre todos. Não será por isso de espantar que o Papa tenha escolhido justamente este ano para se manifestar formalmente sobre este assunto? A encíclica que o Papa escreveu não faz um debate científico, apenas constata as evidências que têm sido divulgadas apontando o dedo às severas consequências que arriscamos sofrer, entre as quais a perda da biodiversidade, a degradação e desigualdades sociais, a poluição das águas e a destruição de um bem comum essencial à vida, algo com o que todos podemos concordar. A reação ao documento foram esmagadoramente positivas. Em vários setores da sociedade se levantaram vozes aplaudindo a iniciativa do Papa. Aliás, isso pode ser percebido ao constatarmos que, além de um cardeal católico, a apresentação oficial da encíclica também foi feita por um líder cristão ortodoxo e um cientista ateu. Uma reação que convém destacar é a do presidente americano. Numa declaração oficial, Barack Obama mostrou-se profundamente admirado pelo envolvimento do Papa Francisco, a quem, note bem, reconhece a plena autoridade moral da sua posição. O líder americano manifestou ainda a sua grande expectativa pela próxima visita do Papa aos Estados Unidos em setembro, dizendo também que é seu desejo que todos os líderes mundiais reflitam no apelo do Papa acerca do cuidado da nossa casa comum. Mas este documento assume a sua maior relevância nas soluções que o Papa sugere, quase todas de âmbito ou com implicações morais, como seja, por exemplo, uma justa distribuição de recursos para com os mais pobres e desfavorecidos. Você deve estar atento para perceber o encadeamento profético destes acontecimentos. De acordo com o oráculo que Deus revelou a João na isolada ilha de Pátimos há cerca de dois mil anos, o papado romano, na figura de uma fera terrível que sobe do mar, iria recuperar o poder que teve durante séculos, mas perdeu em 1798, quando o exército francês entrou em Roma aprisionando o Papa Pio VI. O relato de João continua dizendo que toda a terra se maravilhou diante desse poder, o que é perfeitamente consistente com a aceitação, a admiração e o elogio generalizado que o papado tem grandemente recebido desde que Francisco assumiu o cargo. Ora, aquelas reações à encíclica que já mencionamos mostram que cresce o consenso global em torno da liderança moral que o Papa Francisco tem proposto nas suas variadas declarações, isso num mundo que carece cada vez mais de valores e referenciais de justiça, honestidade e integridade. Contudo, há nesta encíclica algo de extremamente significado do ponto de vista profético. O Papa demora-se na importância de um repouso ou descanso semanal para a bem da humanidade e da criação. No capítulo 2, seção 71, e referindo-se à destruição do mundo por um dilúvio no tempo de Noé e sua posterior restauração, Francisco escreve, A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isto está patente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. Um pouco antes, na sessão 68, Francisco escreveu na mesma linha da citação anterior, A legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Se vires o jumento do teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a levantarem-se. É interessante verificar que o Papa cita, a partir dos Dez Mandamentos, a lei moral, onde o sábado do sétimo dia é mencionado como santo por ordem do próprio Deus. Ao fazê-lo, está corretamente a remeter o leitor para a Bíblia, o que só podemos aplaudir. Porém, mais à frente, no documento, e recuperando a ideia do descanso semanal anteriormente confirmado pelo Papa, como sendo o sábado ou o Shabat do sétimo dia, o líder romano elabora mais em detalhe a importância desse repouso. Observe o que está escrito no capítulo 6, seção 237. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura nas relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho do sétimo dia para que descansem o teu boi e o teu jumento e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. Êxodo 23, 12. O repouso, continua o Papa, é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer o direito dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Ora, não precisamos de muito esforço para perceber que o Papa confunde, não sem intenção, o Shabat bíblico do sétimo dia com o domingo, primeiro dia da semana, atribuindo a este a importância e solenidade que, biblicamente, apenas o sábado do sétimo dia possui. Ou seja, a validade do sábado do sétimo dia parece ter sido mudada para o domingo, primeiro dia da semana. E maior se torna esta confusão quando vemos que o pontífice romano volta a referenciar o mandamento da guarda do sábado do sétimo dia para justificar a importância do repouso ou descanso no domingo, primeiro dia da semana. O fiel estudante da Bíblia percebe por que razão isto acontece. De acordo com a profecia de Daniel 7, 25, um poder surgiria que iria proferir palavras contra o Altíssimo e mudar os tempos e a lei. Um perfil que se encaixa como uma luva nesta postura de alterar a solenidade do sábado para o domingo. A este respeito, o próprio Francisco coloca um laço a si mesmo quando, na seção mencionada, 68 do capítulo 2, escreve citando os salmos. Ele, ou seja, Deus, deu uma ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu leis a que não se pode fugir. Salmos 148, 5 e 6. Aqui, Francisco está correto. Não podemos fugir das leis de Deus, o que obviamente inclui o sábado do sétimo dia, ponto culminante da criação, ao contrário do domingo, cuja suposta santidade reside apenas na autoridade papal. Através de sua serva, Ellen White, Deus deixou bem claro a importância deste assunto. Repare no que está escrito no livro O Grande Conflito, página 592. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela pesta de chifres semelhantes aos do Cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. A profecia declara que o poder na grande nação norte-americana irá de alguma forma ceder, aceitando que a autoridade papal se torne obrigatória para todos no mundo inteiro. E a marca desse ato será justamente a imposição do falso dia de adoração ou domingo. Para você perceber que essa postura pode ser motivada pelos recorrentes problemas ambientais, preste atenção a esse texto de Ellen White que encontramos em Eventos Finais, páginas 129 e 130. Satanás dá a sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tencionando a placar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Na linha milenar dos seus antecessores, o Papa Francisco não é fiel à verdade bíblica do dia divino de repouso, alterando a solenidade do sábado para o domingo, marca da autoridade de Roma, reclamando pelo meio que a observância do descanso solene ao domingo irá beneficiar a natureza, a sociedade, o bem-estar geral da humanidade. Os próximos tempos e as tentativas que estão aí ao virar da esquina de santificar universalmente o domingo, um dia que nem sequer uma vez é mencionado na Bíblia para esse efeito e que terão o apoio dos líderes mundiais, darão a maior prova disso. Portanto, fiquemos atentos aos acontecimentos proféticos, porque o que há de vir, virá e não tardará. Amigos, há muitos anos vimos aguardando que estes acontecimentos tomem lugar na história, especialmente no cumprimento profético. Eu creio que estes momentos tão aguardados estão chegando. Esta visita do Papa às Nações Unidas, a implicação desses acontecimentos para o mundo inteiro, para o mundo religioso, realmente acelera os acontecimentos proféticos. Não é algo que o homem está fazendo por sua própria iniciativa. É a mão de Deus atuando na história e na profecia. Fiquemos atentos.